Olá meus amores, tudo bom com vocês? Eu espero muito que sim. O vídeo de hoje com vocês, eu era aqui uma maquiagem pro carnaval, é uma maquiagem básica, tá gente? Mas tem uns detalhes, ó, tem glitter, tem muito iluminador, tem pedrinhas, então é uma maquiagem colorida, animada, que dá pra você usar no carnaval, se você é uma mais discreta, não quer ficar muito cheguei, eu tô usando essa maquiagem pra ir trabalhar. Então, vou aí no clima de carnaval, hoje eu vou toda rosinha, ó, coloquei até uma bandeirinha rosa aqui, tô de peça boxeadora, tô toda mega. O batom aí pra vocês tá parecendo vermelho, mas eu juro que é rosa, é um rosa muito bonito e, enfim, então o tutorial tá bem fácil de fazer. Seja de vovabá que eu já falei demais e bora conferir esse tutorial? Vem comigo! Bom, meu povo, bora começar, eu já passei hidratante, já passei primer, esse primer aqui da Ruby Rose, e é muito importante pra quem vai pular carnaval na rua, gente, passem protetor solar antes da maquiagem e depois pra retocar durante o dia é interessante que vocês comprem aqueles protetores solares em spray, sabe? Porque daí você não precisa cagar a sua maquiagem, durante o dia você vai lá e... e já era. Porque eu não sei se vocês viram uma imagem que tá rolando aí pela internet, uma moça que usou aquelas aplicações de pedra e ela ficou toda queimada, toda marcada, porque, né, pegou sol, provavelmente esqueceu de retocar o protetor solar, do protetor em spray, é maravilhosa, é um pouquinho mais caro, mas, gente, vale a pena, né, pra você não ficar toda queimada e aí você pode sair linda e bela, cheia de pedras, do jeito que você quiser e que você não vai ficar marcada, tá? Então, bora curar pra sobrancelha. Gente, voltei. Agora que eu já corrigi minhas sobrancelhas, eu vou passar o batom vermelho aqui nas minhas orelhas. Vou usar a nova base da Ruby Rose, é a Natural Luck, a minha é a Beige 2 e esse tom ficou perfeito pro meu tom de pele, perfeito, perfeito, perfeito. Então agora a gente vai pro corretivo e vocês sabem que eu uso essa base aqui da Tracta como corretivo. Agora a gente vai pra parte mais importante de todas, que é o pó, eu vou usar esse pó aqui da Ruby Rose na cor 1, PC01, eu vou usar a minha esponjinha de pizza. Vou usar esses três tons aqui, então, assim, e aqui. Capricha nesse contorno, porque, né, gente, é carnaval, não tem problema. Gente, eu vou fazer o côncavo com rosa bem clarinho, eu vou usar esses tons aqui de rosa só pra fazer um côncavo, porque eu quero fazer um delineado duplo. Vou fazer um delineado do início aqui pro meio rosa e depois rujo. Não sei se vai dar certo, não sei se vai ficar bom. Então, vamos fazer aqui no côncavo. Bom, gente, eu usei essa sombra aqui, que é um iluminador, na verdade, da Ruby Rose. Esse daqui é da cor 5, Hot. Daí eu peguei com o dedinho mesmo e apliquei. Só pra dar mais um brilho, né, porque a gente nem gosta de brilho, então, delineado. Eu escolhi esses dois batons aqui, os dois são da Anitta. Então, esse daqui é o Lola, que é o roxo, e o rosa é o BB, 2013 BB, e o roxo é 2017 Lola. Daí eu vou usar um pincel chanfrado e um pincel fininho assim, ó, pra fazer o nosso delineado. Então, no início eu vou fazer rosa e do meio pro final eu vou fazer roxo. Então, oremos agora, tá aqui de cima. Ó, gente, então o delineado ficou assim, ficou meio cagado, mas tá bom, depois com os cílios tá bom. Daí eu coloquei um pouquinho de glitter vermelho aqui, tá vendo? Comprei essas pastinhas assim, ó, que vem. A minha veio só essas cores aqui, veio azul, vermelho, dourado, prata e um fruta cor transparente. Ó, e é uma pastinha, só tem que tomar cuidado porque ela é bem peguenta, então quando você aplica ela meio que tem a tendência de arrancar o que tá embaixo. Então, muito cuidado com isso, tá? Rímel agora, muitas camadas de rímel pra depois colar os cílios postiços e eu já volto. A cola de cílios secando aqui, já apliquei bastante máscara, agora eu vou fazer a parte que mais importa, o iluminador. Então, eu vou começar com esse creme aqui da La Makeup, esse aqui é o BT Glow 01 Rosé. Eu pego assim com o dedo, ó, e taco o iluminador, gente, porque o carnaval pode. Carnaval merece bastante bem. Então, eu vou passar ela em creme e depois eu vou selar aqui. A gente vai vir com o iluminador em pó, eu vou usar minha paletinha da Ruby Rose e vou fazer isso daqui, ó. Mistura tudo, pega um pouco de tudo e... Pá! Vou ter, minha querida, muito iluminador. Muito iluminador. Vou comer aqui, tá quase dando horário pra eu ir trabalhar. Ai, Deus, eu me dei 42. Então, a parte mais legal. Eu comprei esses negocinhos aqui, essas cedrinhas. E eu vou colar algumas, eu acho que eu vou colar umas três aqui, umas três aqui. E eu vou decidir onde eu vou colar e eu vou mostrando pra vocês. Gente, eu tô passando esse iluminador aqui, em cima da onde eu passei o glitter, pra selar. Pra não correr o risco dele derreter e também pra dar um tom meio rosadinho, tá vendo? Ó, porque esse... Minha maquiagem tá toda rosa, né? Então... E esse iluminador, ele tem um tom bem rosado, tá vendo? Que é o isquice. Esse daqui da Rout, ó. Ele é um pecilzinho, esse daqui é o... 07. Eu vou pegar assim com o Dual Fiber. Bom, meus amores, então esse foi o resultado final da maquiagem. Eu confesso que eu amei. Eu passei esse batom que aí pra vocês tá parecendo vermelho, mas eu juro que é rosa. Esse daqui da Dylos, ele é bem... É, realmente, gente. É da Dylos, ó. Mas a cor já saiu. É bem antigo esse meu batom. E ele é um rosa... Ah, é um rosa muito bonito. Pena que aí pra vocês tá parecendo vermelho, mas é rosa. Mas enfim, ó. O resultado final foi esse. Eu adorei, 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 adorei. Daí eu vou assim, toda rosinha hoje. Vou só trocar a blusa, colocar um outro cropped que também é rosa. E vou assim. E ó. Se vocês gostaram desse primeiro vídeo aí de carnaval, por favor, clica muito aqui no gostei. Eu sei que eu sou a pessoa toda atrasada, mas gente, mil tretas e enfim. Vou começar a gravar com o celular mesmo pra subir vídeo pro YouTube. Então essa é a primeira das maquiagens que eu vou fazer aí pro carnaval. Todos esses dias de carnaval que eu vou aí trabalhar, vou fazer uma maquiagem diferente. Então minha proposta é gravar pra vocês. Então clica muito, muito, muito no gostei. Se inscreve aqui no canal se você ainda não é inscrito. Vem fazer parte da nossa família linda maravilhosa. Que nunca me abandona, mesmo eu dando essas mancadas. Então muito obrigada. E é isso. Me sigam nas redes sociais. Eu deixo meu Instagram passando aqui na tela pra vocês. Que é arroba Nath Fuzinato. Nath com dois A's e Y. Fuzinato. Enfim, vai estar passando aqui na tela. Espero muito que vocês tenham gostado. E a gente se vê no próximo vídeo. Tchau.